Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15,00, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200,00, R$300,00, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000,00, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meio 8, eu estava violente, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica para o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. Data do depósito, super importante, se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET, aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio, se você depositar aí, com skin também, skin de dólar, skin de CS, tem Bitcoin, aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar, Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Zé Copay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe o link que você quer apostar, cara, então é isso, guys, bora lá, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Atheris, 200 mil euros, é isso, bora lá, então. Bem padrão aqui, mas que eu sei que muita gente gosta, que é abrindo e testando a caixa Covert aí, bora lá, lembrando, 284, temos que terminar com mais do que isso no final, claro, né? Eita, ganharam uma dobra ali na caixinha de faca, caixinha de faca está de volta? Opa! Opa, 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 opa! Já sei que hoje iremos abrir muitas caixas de faca, 284 a gente começou, guys, a gente vai ter que, tipo, terminar com mais do que 284 pra dar bom, tá ligado? Então, bora lá. Lembrando que hoje é maratona, mano, hoje vai sair mais ou menos aí 20 vídeos, cara, cada vídeo com os corteiozinhos de minha skin de Dota, daqui a pouco eu vou lá no CS Money e vou tá comprando lá muitas skins de Dota, cara, é, muitas mesmo, eu vou pegar mais ou menos uns 700 reais de skins de Dota lá, já pra esses vídeos de hoje, pra umas metas que eu vou fazer aí no começo do mês aí, pra divulgar o Amigo 32, então fica esperto aí, se você não tem condição de depositar, essas skins de Dota é sua chance aí de depositar, beleza? Lembrando que ela vale um dolinho de saldo no chat, no site, fora o bônus, e como é sorteio você ainda ganha o brinde aí se você usar o Amigo 32, né, cara? Muita gente tem dúvida, ah, se eu ganhar skin de Dota aí no sorteio eu posso usar o seu Amigo 32 e ganhar o brinde? Pode sim, cara, porque foi um sorteio, mérito seu ter ganhado o sorteio, então, tá ligado? E vamos ver aqui, mano, ó, 80 dólares já, cara, foi muito rápido, vamos diminuir aqui, porque foi, o Mint abriu, é muito caro essa caixa, eu sei se disse, mas até agora tivemos um profitão, até agora tivemos um profitão aqui. Já acabou, Jéssica? Ali o Shutterbox. Parece que de uma não tá dando bom, hein, guys, parece que o segredo dessa caixa aqui é abrir de quatro vezes ela, cara. De quatro, três vezes parece que é melhor, hein, de uma não tá dando bom. Mano, essa Galil, ela pode vir até 100 dólares, velho, já vi o Saulo tirando, eu tirei uma. Uma vez já, ela, já vim inscrito tirando ela, cara. Mas ela, normalmente, ela vem quatro, tá ligado aí, ela vem veterana de guerra, porque é o mais comum, a gente tem muita veterana de guerra dela, cara, no mercado. Não sei porquê, talvez, eu lembro daquela música lá do Paul Walker. É, nossa senhora, minha garganta hoje acordou bem pra cantar, deixa quieta, cara. Ah, com uma linda, uma casa linda, veio minimal worth, esse valor aqui, deve ser minimal worth, feed testes. Eu sei que veterana de guerra ela é 20 dólares, esse valor aqui deve ser feed testes ou minimal worth. Ou pode ser que tá track veterana de guerra também, eu não sei, né. Ih, mano, 284 dólares gastos e temos 291. Foi bom? Não, né, em skins. Então foi bom, se você tiver depositado ali 220, você teria 280, então você profitou. Só que foi muita skin, não veio, tipo, nenhuma skin muito cara, velho. Cara, quando você abre uma caixa tipo covert, eu tenho certeza que você tá abrindo, porque você quer tipo uma Neon Rider, uma Neorevolution, uma Firecept da vida, uma C-Move, uma Vulka, uma Neonor, uma Witchfire. Não veio nenhuma dessas skins, cara. Agora veio uma Witchfire, vamos abrir de novo aqui e ver. Mesmo que a gente fica no prejuízo, se vir umas skin tops tipo essa daqui, já compensa, tá ligado? Já é uma, como que eu posso dizer, um ânimo a mais aí no vídeo, né, cara. E também pra abertura. Western Rebel, vamos ao Rockage. 135, caraca! 126, tá vendo, guys? Tá vendo? Às vezes arriscar é bom, cara. Às vezes arriscar é bom. Muitas vezes pode dar ruim, pode. Mas às vezes vai dar bom, cara. Às vezes vai dar bom, velho. Já pegamos metade do valor no mais skin, tá ligado? Do abertura. Então quer dizer que a chance da gente sair no Profit aqui é gigante. A não ser que a gente toma agora 3 prejuízos seguido. Mas acho que no prejuízo a gente não sai mais, velho. Se pá, no prejuízo a gente não sai mais. Shantikos Fire, Seer Later e Asimov. Tá, 37. Opa, Seemov e Seemov... É Hyperbush, quer dizer, Hyperbush. Tá top, 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 top. Ainda temos 4 dólares. Se bem que tá até em promoção, né? Mas de qualquer jeito é arriscada. E vamos aqui terminar abrindo duas caixinhas de faca aqui. E veio pra gente... Nossa Senhora, deu ruim. Deu ruim! Deu ruim, deu ruim demais, deu ruim demais. É. Perdemos aqui... Não, perdemos 20 dólares. Ruim, né? Então. Então é isso, né? Se inscreva no vídeo, deixa o like, se inscreva. Valeu, falou, fui. Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.